Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta aqui com reações de trailer do 4 coisas, nossa central de comunicação e entretenimento do 4 coisas, hoje vamos falar de Kingsman 2, Golden Circle, o círculo dourado, que vem aí dar um toque americano, americanizado, para a série Kingsman, que é o segundo filme, também dirigido pelo Matthew Vaughn, que veio de Kick-Ass, de X-Men First Class e o primeiro Kingsman Secret Service. E a gente vai dar uma olhada nesse trailer aqui que conta com o elenco, Shannon Tatum, Colin Firth, Julianne Moore e participação inclusive do Elton John. Vamos dar uma olhada em como ficou o Kingsman, que é baseado numa graphic novel do Mark Miller. Vamos dar uma olhada então no trailer aqui, você vai assistir comigo e depois vamos comentar o que a gente achou dessa história, mais uma história de agentes secretos, que tem uma larga história no cinema, de filmes de agentes secretos, James Bond, claro, Jason Bourne e até chegar aqui no nosso amigo de Kingsman. Vamos dar uma olhada então nesse trailer, bora lá! É isso aí, bora lá! Ser um Kingsman é mais do que a roupa que nós usamos, ou as armas que nós usamos. É sobre ser disposto a sacrificar pelo maior bom. Eu espero que você esteja pronto, para o que vem depois. E agora o fim está aqui. Então, eu venho. A flama britânica. Inabalável 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 Oh meu Deus Número 2 Que classe em Que classe Tem que ver de novo, as imagens são muito rápidas Mas, deu vontade de ver mais Deu vontade de saber mais Sobre Kingsman 2 Kingsman no Círculo Dourado Não explicou o que é o Círculo Dourado Mostrou só que tudo acaba mal Tudo acontece Acontece um ataque E vamos Vamos para a América Muito bom, deu vontade de ver mais E você, o que você achou do trailer de Kingsman Círculo Dourado Qual as suas expectativas para esse filme, você gosta de filme de espionagem Qual o seu preferido, deixa aqui embaixo Nos comentários, a gente conversa mais O vídeo termina aqui No nosso bate-papo Vou ficar um pouquinho aqui respondendo vocês E a gente volta a qualquer momento Nesse canal Opa As outras atrações do canal Não param, pode ficar tranquilo Que esse tipo de vídeo sai todo dia Pode ficar tranquilo, não precisa se inscrever Porque o canal não mudou, não é outro canal A gente está só fazendo um extra para vocês Para a gente ficar sempre em cima ali do lançamento Nosso trailer, nossa notícia, vamos comentar Tá bom? Muito obrigado pessoal Não esquece de dar o like Compartilhar, aquela coisa toda As redes sociais do 4 Coisas estão aqui embaixo Inclusive o grupo do WhatsApp Para você colocar o nosso número e fazer parte da nossa rede social Beleza? E o apoio está aqui em cima também Se você quiser ajudar a fazer mais vídeos E a gente volta em breve Com outro assunto da cultura pop Aqui no canal 4 Coisas Tchau